Resumo da novela, Amor Perfeito, capítulo de sábado, de 9 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Amor Perfeito, capítulo de sábado 9 de setembro de 2023. Leonel critica Maré por ter tido um filho de Orlando. O governador chega a São Jacinto, e vai falar com Cândida. Anselmo e Gaspar são hostilizados ao chegarem à delegacia. Leonel descobre que Maré perdeu tudo para Gilda. Leonel implica com Orlando. Marcelino ouve Maré falando sobre a raiva que seu pai tem de Virgílio Lopes e de Orlando e vai falar com Leonel. Silvio entrega a Gilda, a lista com os nomes dos jurados do julgamento de Maré. Cândida muda seu visual, e Anselmo se espanta. Érico revela a Maré que o testamento que Gilda usou é falso.